E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde e em todas as nossas emissoras espalhadas pelo Estado de Mato Grosso. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você pode participar pelo telefone 981 11 40 39, 981 11 40 39 e fazer a sua participação, a sua pergunta, trazer as dúvidas e até as suas críticas que nós estamos prontos para recebê-las. Um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Vamos já colocar a imagem do entrevistado de hoje, desta segunda-feira. Bom, o nosso convidado de hoje é o deputado estadual por Mato Grosso. Ele iniciou sua vida política como vereador e prefeito do município de Jaciara por dois mandatos. Está em seu terceiro mandato, foi reeleito com mais de 70 mil votos e é o parlamentar que mais cresceu em votos no Estado. Em seu primeiro mandato foi secretário de Estado, de Trabalho e Assistência Social e secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso. Este ano foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e é por isso que nós dizemos agora Boa Noite, deputado Marques Russe. Boa Noite, Elias Neto. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar do programa. É nós que agradecemos pela sua presença aqui e atender ao nosso convite. O que significa, deputado, ser eleito por unanimidade? Confesso que uma realização. Eu não esperava, teve algum momento que eu achei que não teríamos todos os votos. Há um tempo atrás tínhamos, depois quando você forma a chapa você não agrada a todo mundo. Em alguma composição você acaba não atendendo. Isso aí às vezes gera uma mágoa, mas os deputados entenderam que pelo fortalecimento do Parlamento, pela forma que a gente pretende conduzir a Assembleia nos próximos dois anos, tivemos aí, conseguimos todos os votos todo o apoio. Isso gerou, inclusive, algumas críticas, alguns cronistas entenderam, perguntam, isso aí já estava acertado? Não, eu já vim há muito tempo fazendo essa construção. Eu tive a oportunidade de ter sido presidente por um ano no período da pandemia. Então foi um ano, foi interrompeu esse ano através de uma decisão judicial e eu já vinha fazendo trabalho, conversando, falando com os deputados que eu queria ter a oportunidade novamente de poder presidir por dois anos, de poder mostrar o meu trabalho e tal. E eu acho que esse trabalho que eu fiz ao longo desse tempo aí acabou pavimentando essa construção, a minha candidatura à presidência. Aí teve algumas disputas, alguns cargos de vice-presidência, de secretarias, teve uma disputa maior, mas que a maioria que a gente tinha combinado com os deputados que quem conseguisse agariar a maioria do Parlamento teria o apoio e isso aconteceu no final. O que significa ser presidente da Assembleia Legislativa? Por que essa busca? Não, você vai, é o cargo máximo como deputado estadual, né? Você disputa uma eleição de deputado estadual, você vai presidir uma casa, é uma casa que tem uma função importantíssima no Estado de Mato Grosso, como presidente você conversa com os poderes, você encaminha os projetos de lei e você tem que receber todas as demandas do Estado de Mato Grosso. Eu costumo falar, Elisa, que todos os problemas, tudo que acontece em Mato Grosso passa pela Assembleia Legislativa. Se você falar, o problema do servidor público é um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa. Alguma coisa que acontece no agro, na agricultura, no comércio, na indústria, acaba, um momento ou outro, passando por dentro do Parlamento Estadual. O parlamento é procurado, aqui, é melhorar um projeto do Poder Executivo, é discordar do projeto do Poder Executivo ou até mesmo melhorá-lo. Então, a Assembleia tem que ser uma Assembleia, e tem essa função, uma caixa de ressonância, de ouvir a todos, de atender a todos. Ali tem representatividade de deputados de praticamente todas as regiões do Estado, de todas as ideologias. Então, ali tem essa função de você ver, receber, atender, encaminhar. E eu quero, como presidente, fazer isso, fazer um gabinete bastante aberto, como sempre conduziu os meus mandatos, procurando ouvir bastante e procurando fazer com que a gente consiga, a Assembleia Legislativa consiga produzir para um Estado que vem crescendo, vem desenvolvendo e orgulha todos nós. A Assembleia, ela consegue ouvir a todos, como você disse? Consegue, consegue. Se tem um local que escuta a todos, chama-se Assembleia Legislativa, porque ou um ou outro deputado, alguém consegue ter acesso, alguém consegue chegar e consegue reivindicar a sua reivindicação. Essa reivindicação, pelo tamanho dela, muitas vezes, ou vai para um colégio de líderes, ou vai para um projeto de lei, ou vai para uma indicação, ou vai para um requerimento. Alguma ação parlamentar, os parlamentares têm instrumentos de escutar aquela demanda, de escutar aquele pleito e tornar aquele pleito algo ouvido por todos, ou numa audiência pública, enfim. Então, tem vários mecanismos dentro do Parlamento Estadual que dá condição de todos os matogrossenses terem acesso a qualquer um dos deputados. Voltando à sua eleição agora, a disputa foi bastante acirrada, foi para a Primeira Secretaria. Por que essa disputa tão grande para a Primeira Secretaria? A Primeira Secretaria é o segundo cargo mais importante dentro do Parlamento. É o cargo ao qual, inclusive, eu faço parte nesse momento, o responsável por ordenar as despesas da Casa. É o deputado que é responsável pelo pagamento dos servidores, pela distribuição de diárias, organizar os fornecedores. Então, faz a administração financeira dentro do Parlamento, toca o dia a dia administrativo. E o presidente toca a questões com os poderes, a questão do relacionamento, a questão dos projetos de leis. Mas os dois deputados têm que trabalhar em harmonia. Tanto o secretário como o presidente, eles assinam todos os documentos dentro da Casa, precisam assinar os dois. Essa foi a estrutura criada. Agora, a gente está pensando e discutindo, e vamos discutir isso com os deputados, de dar autonomia a alguns outros cargos também, para poder participar dessa administração dentro do Parlamento estadual. A deputada Janaína Riva teria sido pressionada para recuar? Não, pelo deputado Marques ou pelos deputados. Pelo menos eu não vi isso. O senhor não percebeu nada disso? Pressionada não, até porque eu acho que ninguém pressiona a deputada Janaína. É impossível pressioná-la. Eu acho difícil. Nem a questão governamental, nem com o governo do Estado, ou coisa parecida? O governo, ela tem uma relação tranquila. Eu acho que não teve nenhum encaminhamento direto, alguma conversa com a deputada Janaína. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Ela disse também que estava sendo vítima de ataques difamatórios, inclusive cita uma pessoa do governo. Eu acho que isso é... Eu ouvi isso através da mídia. Ela precisa procurar os responsáveis, ver o que aconteceu. Eu confesso que eu não tenho conhecimento de nada nesse sentido. Sim. Essa secretaria, como você disse, ela trabalha com dinheiro, né? O orçamento da Assembleia. O orçamento. Significa poder? Poder, poder, lógico. É o presidente e o primeiro secretário que administram as casas, que atendem os deputados, que fazem o dia a dia do funcionamento da Assembleia Legislativa. Uma Assembleia que tem ajudado muito o Mato Grosso nos últimos anos de passagem. Na pandemia mesmo, abriu posto de vacinação, devolveu dinheiro para leite de UTI. Quando se falou da ferrovia, foi a Assembleia que aprovou a PEC, dando condição da primeira ferrovia estadual do Brasil, que é muito bom, uma conquista do governo do Estado, mas que teve o apoio da Assembleia Legislativa, para que essa ferrovia chegue a Cuiabá, que vá ao nortão do Estado, que ajuda a desenvolver o Estado de Mato Grosso. Então, em todos esses momentos importantes do nosso Estado, a Assembleia, através do seu deputado, esteve presente. E por falar em ferrovia, esse projeto, quando que você imagina que Cuiabá terá? Já está avançando, já está avançando. Na região sul, por exemplo, está uma dificuldade de aluguéis em muitas cidades. Não se encontra a casa, não se encontra a mão de obra, muita gente chegando de fora, uma mão de obra mais qualificada. Então, já existem alguns municípios do sul do Estado, principalmente, que estão se encontrando uma grande dificuldade, principalmente de moradia. Significa que... A obra está avançando. A obra está avançando. Está avançando, está avançando. A chegada a Cuiabá é o cronograma, se eu não me engano, é 25, 25, 26. Mas que vai chegar a Cuiabá, vai. Pois é, mas essa questão da moradia não pode impactar lá na frente? Você não tem profissional? Não, essa é uma dificuldade que eles estão alugando todos os hotéis, mas é uma dificuldade momentânea, é uma dificuldade no período de obra. Então, é algo que vai se avançando, né? Conforme a ferrovia vai avançando, os municípios vão tendo essa dificuldade, porque chega muita gente para a construção da obra. Sim. O Mato Grosso não tem mão de obra suficiente para tal, né? É, e alguma mão de obra qualificada tem alguma dificuldade, né? E como resolver essa questão da mão de obra em Mato Grosso? Você tem uma ideia disso? Como preparar essa... É um governo tem feito, tem investimento, é qualificação. Eu não vejo a dificuldade do emprego, eu vejo muitas vezes a dificuldade da remuneração, empregos melhores, e nós temos que procurar avançar nessa direção, de ter empregos com melhores salários, com mais conhecimento, com valor agregado junto, e que isso agrade principalmente a nossa juventude. Você fala em dificuldade na remuneração, você está te falando que o salário em Mato Grosso é baixo? Não, não é que é baixo, é que é uma realidade, isso aí não atrai muito, principalmente a juventude, né? Sim, e aí ela termina saindo? É, saindo. Não, saindo não. A gente precisa qualificar, preparar, estudar, para que a gente possa, a nossa juventude, os nossos jovens, ocupar esses melhores cargos. Sim, mas aí, ao mesmo tempo, profissionais de fora são... É preciso buscar profissionais de fora. Porque uma obra como Duma Ferroviro é uma obra que tem todo dia no nosso país, digamos assim, né? Então, é uma mão de obra mais difícil, em alguns setores, mais difícil de encontrar. Então, é natural que venha a mão de obra mais qualificada e preparada, e que está trabalhando nisso em outros estados. Tanto é que essa é a primeira ferrovia estadual do Brasil, e há quantos anos você não ia falar de um metro de trilho de ferrovia no estado de Mato Grosso. É uma mão de obra também mais especializada. Mais especializada, mais especializada. Não é fácil, né? Você instalar uma rodovia, ainda mais no estado que tem esse tamanho todo, todo esse percurso para ser percorrido, né? O que se espera depois que a ferrovia ficar pronta? Há discussão na Assembleia do Intermodal, por exemplo? Ainda existe possibilidade de interligação com as hidrovias? Algo nesse sentido? É. O que eu vejo de Mato Grosso é que nós estamos num estado que tem crescido muito, tem produzido muito, a gente tem que ter orgulho disso. É um estado que precisa cada vez mais oferecer qualidade de vida para o seu povo. Nós temos uma renda boa, essa renda precisa chegar a todos os mato-grossenses. E essa produção, a gente trazendo, barateando esse transporte. Porque quando você traz a ferrovia, teoricamente, você vai baratear o transporte. Então, fica mais dinheiro aqui. Você dá mais ganho ao nosso produtor automaticamente. Ele consegue investir em tecnologia, investir em outras coisas, que vai melhorando a produção. Então, nós temos que avançar nessa direção. É um estado que precisa agroindustrializar, industrializar um pouco mais da sua produção, que a gente produz muito através da agricultura, agregar valor nessa produção. A gente tem visto isso principalmente nas usinas de etanol de milho, que estão chegando em vários locais do estado. Uma receita que nós não tínhamos há alguns anos, que nós estamos tendo agora. Um salário melhor para o seu trabalhador. Que isso tem agregado muito em várias cidades de Mato Grosso e tem avançado muito nessa direção. Eu acho que esse é um caminho de desenvolvimento para o nosso estado. Como também a gente precisa avançar na questão turística. Eu tenho falado muito que nós temos um potencial turístico que ainda precisa ser aflorado, que ainda precisa ser desenvolvido com mais intensidade, com mais força, igual em outros estados do Brasil acontecem. Isso puxa também a questão cultural, né? A questão das atrações culturais de Mato Grosso. Sim, lógico. O que se pensa? Cultura e turismo estão muito interligados, né? Você não consegue fazer turismo se você não estiver aí. Nós temos uma cultura forte, nós temos muita coisa boa e bonita no nosso estado. Nós temos potenciais turísticos, principalmente de natureza, muito fortes. Se não pegar, não precisa ir muito longe, mas num raio de 200 quilômetros, quantos potenciais, de Cuiabá, quantos potenciais, quanto de potencial nós temos no nosso estado é gigantesco. São muitos, né? São muitos. Você sai daqui, chega ali em Nobres, pronto, já tem tudo. Chega em Chapada e tem tudo, né? Eu estive em Gramado, eu estive observando que muita coisa lá é construída. E aqui nós temos um turismo que é a natureza. É a natureza. Nós temos águas quentes aqui em Juscemeira, Dom Aquino, nós temos o nosso Pantanal aqui pertinho. Então, nós temos muita coisa bonita e que a gente precisa cada vez mais melhorar a nossa infraestrutura, qualificar melhor a nossa Mundial para receber o nosso turista e fortalecer o nosso trade turístico para trazer esse turista a gastar no nosso estado. Porque é uma indústria limpa, é uma indústria que gera muito emprego, gera muita renda e que nós temos um potencial nesse sentido. O seu mandato começa no início do próximo ano, né? Você já tem ideia das pautas que devem predominar a partir de... Não, é difícil falar das pautas do governo, né? Nós vamos estar preparados para todas as pautas, né? Para as pautas boas e para as pautas ruins, digamos assim. Mas, como eu falei, com o gabinete sempre aberto, a gente quer colocar a Assembleia. A Assembleia tem avançado, olhar as pesquisas dos últimos anos, o grau de credibilidade da Assembleia melhorou, avançou. E nós precisamos continuar nessa direção. Botelho, como presidente, eu e a gente junto lá fez uma boa gestão, uma gestão de resultado e eu quero continuar esse trabalho e aquilo que puder melhorar, está melhorando. O que seria uma pauta boa e o que seria uma pauta ruim? Não, tem pautas que são mais desgastantes, digamos, para o Parlamento. Não acredito que venha a ter pautas desgastantes para o Parlamento nos próximos anos. Mas toda pauta positiva é pauta que você diminui o imposto, que você melhora o salário de servidor e são pautas positivas. Certo. Dessas pautas que foram aprovadas recentemente, quais foram as melhores? Não teve nada polêmico. O último projeto polêmico que teve dentro da Assembleia, que eu me recordo, foi o projeto da pesca. Eu acho que não teve nenhum outro projeto que, nesses últimos seis meses, um ano, que movimentou dentro da Assembleia alguma pauta que chamasse mais atenção por parte da população. Particularmente, o que você acha desse projeto da pesca? Nós estamos no primeiro ano desse projeto. Eu votei favorável ao projeto. Tem muita gente falando da chegada de peixes em locais que não chegavam. É um projeto que fortalece o turismo. Mas a gente precisa olhar para a população ribeirinha, para a população cultural. Eu acho que tem que fazer esse mix. Esse um ano foi o primeiro ano. Eu acho que existe como ter uma ação judicial. Existe muita dúvida. Tanto é que poucos buscaram ajuda por parte do governo. Eu não tenho esse número agora, mas outro dia, se eu não me engano, era coisa de 30, 40 pescadores apenas. Pescadores profissionais que procuraram benefícios. Um salário lá. E são quantos pescadores? Tem a ideia de quantos pescadores? Eu tinha cadastrado, acho, algo em torno de 10, 12 mil. A gente não sabe quantos realmente. Então, ninguém procurou praticamente? É, muito pouco. Então, alguns falam que tinha essa decisão, ia sair uma liminar, não ia. Existe esse processo lá em Brasília, mas estão perdendo um prazo aí. Aí existe a questão da aposentadoria. Então, existe uma discussão grande nesse sentido ainda. Mas é um projeto que está sendo importante para algumas regiões. Vou falar da região do Manso ali. Está chegando pintado e que não chegava ali. Outro dia eu ia falar o pessoal de Santo Antônio, de Barão, de peixe que estão chegando. É fruto só disso? Pode ser, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho um estudo científico sobre isso para garantir isso. Mas eu tenho certeza que em dois, três anos a nossa reserva pesqueira vai aumentar muito e a pesca gera, o turismo de pesca gera muito emprego. Tem muita gente que sai de Mato Grosso e vai na Argentina para poder pescar dourado. Nós temos aqui, falar de pesca, os melhores, rios bons, potenciais bons. O rio Paraguai, o rio Puiabá, o rio São Lourenço, são rios, o Araguaia. Enfim, aí se você pegar o estado de Mato Grosso, tem muito potencial. A pesca do dourado é proibida, né? Proibida. Proibida, né? Nós vamos fazer um intervalo agora. O nosso papo está muito interessante. E daqui a pouquinho voltamos com o presidente eleito da Assembleia Legislativa, no Boa Noite Elias Neto. Até daqui a pouco. E nós estamos de volta com o Boa Noite Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, direto da capital de Mato Grosso, Puiabá, para todo o nosso estado. A nossa entrevista hoje é com o presidente eleito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o deputado Max Russi. Você falou que planejou, trabalhou ser eleito mais uma vez presidente da Assembleia Legislativa. São dois anos, seu mandato serão dois anos. Você tem planos para ser o próximo governador do estado de Mato Grosso? O político que, eu digo assim, quem disputar a eleição, não tiver o sonho de ser prefeito do seu município ou ser governador, está para a política para quê, digamos assim? Você está na política porque você acredita que você tem condição de contribuir com o seu estado, você tem condição de contribuir com o seu município, que você pode ajudar, que você tem como somar. Eu acho que eu tenho esse sonho. Agora, é algo que tem que ter apoio popular, eu tenho que merecer isso, eu tenho que fazer essa construção. Como presidente, eu confesso que eu acho que eu fiz essa construção com o meu relacionamento com os deputados, com a amizade, a forma de conduzir o meu trabalho. Agora, como governador, lógico que é muito mais difícil, mas você tem que ter serviço prestado, você tem que fazer um bom trabalho. Se você fizer um bom trabalho, com certeza a população vai lhe ajudar e trabalhar para você construir qualquer espaço que venha ajudar o estado de Mato Grosso. E é esse o seu planejamento? O meu planejamento, nesse momento, para ser bem sincero, é ajudar os meus candidatos a prefeitos, os meus candidatos a vereadores, passando a eleição municipal, fazer uma boa transição com o novo mandato que eu vou assumir e fazer um bom mandato como presidente da Assembleia. Sendo como presidente, a gente, fazendo um bom mandato, sendo um deputado que contribui o estado de Mato Grosso, a gente tem condição daí, junto com os companheiros, junto com o grupo político, de disputar qualquer cargo. Mas nesse momento não é esse o objetivo, não. Vamos acompanhar, então, porque... Não é esse o planejamento, não. O planejamento agora é fazer um bom mandato como presidente da Assembleia. Que Deus me dê sabedoria e discernimento para tomar as decisões corretas sempre. Que seja assim, que seja assim. Muito bem. O Estado, o governo do Estado, ele depende do Legislativo? Depende, depende. Eu acho que é uma harmonia, né? Eu acho que o poder legislativo tem que ser um poder independente e harmônico. Não pode ser um poder legislativo que trabalhe contra o governo. Mas não pode também ser um poder legislativo que só fale a mim. A Assembleia, nos últimos anos, aperfeiçoou, melhorou muitos projetos que vêm do poder executivo. Falando, fazendo alterações, fazendo mudanças, fazendo melhoria. Porque ali são 24 deputados, eles são das mais diversas regiões. Então, tem os mais diversos sentimentos, os conhecimentos. E cada conhecimento, cada experiência pode ajudar você na elaboração de um projeto, na elaboração de um programa, na elaboração de algo que você quer construir para o Estado de Mato Grosso. Então, eu acho que tem que ser dessa forma que o Parlamento tem que trabalhar. Independente, mas de forma harmônica, construindo. Ajudando o Estado a melhorar cada vez mais, gerar cada vez mais oportunidade e cada vez mais melhorar a qualidade de vida do seu povo. Você fala em deixar a Assembleia Legislativa mais popular, mais próxima do povo. A participação popular, como é que ela está com relação à Assembleia Legislativa? O povo entende o que é a Assembleia Legislativa? Acredito. Creio que não muito. Uma boa parte entende, uma boa parte não. E a participação também não é grande. Se você pegar uma audiência que vai discutir o orçamento do Estado, é obrigatório fazer as audiências, a participação é pequena. É lógico, é transmitido pela TV, pela rádio. Muitos escutam, muitos assistem, alguns opinam. Mas, geralmente, vai à Assembleia quando você tem um problema a ser tratado. Há uma discussão de algo relacionado aos servidores. Aí você vê dentro da Assembleia, sindicatos, servidores, porque é uma pauta que diz o interesse a eles. É algo que vai impactar o comércio. Aí você vê os comerciantes e tal. No dia a dia, nós recebemos mais de duas mil pessoas passam diariamente pela Assembleia Legislativa. De todos os tipos, de todos os segmentos. Se você pegar o índio, se você pegar o cara lá da menor cidade do Estado, vem a Assembleia de Cuiabá, do bairro de Cuiabá, passa pela Assembleia. Mas você fala, tem uma movimentação, uma participação forte nos debates? Alguns sim, mas, geralmente, nos debates setorizados. Nas audiências públicas setorizadas, existe um clamor e aquele público participa. Você vai discutir uma LDO, um orçamento, a participação é pequena. Divide-se por categoria, então. As categorias vão para a Assembleia defendendo os seus interesses. Geralmente, defendendo aquilo que está mais próximo do que é o que você busca. O que a Assembleia pode fazer para levar mais essa participação popular? Eu acho que é difícil você levar, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que informar, usar os meios de comunicações para que chegue a nossa mensagem lá na casa. Que o cidadão comum, qualquer cidadão, entenda que o seu deputado fez aquela lei, fez aquele projeto, fez aquela indicação que está pensando ali no seu bairro, na sua rua, no seu município, basicamente. Eu acho que isso é um papel importante da Assembleia Legislativa. A gente tem avançado nessa direção e quanto mais a gente avançar, quanto mais transparência você tiver dos atos da Assembleia e quanto mais você conseguir informar o que a Assembleia faz, com certeza mais apoio popular você vai ter. Como você vê a imagem do Legislativo junto à população motocrossense? Nunca, Legislativo nenhum, nunca teve uma imagem das melhores, vamos ser bem sinceros. A Assembleia tem melhorado muito nos últimos anos. Se você pegar as pesquisas de avaliação, tem melhorado muito. A Assembleia nunca mais teve uma operação, nunca mais teve nada que manchasse. Tem discussões e projetos, nem todas as votações agradam a todo mundo. Existem divergências, é natural isso. Existem campos ideológicos diferentes, existem posicionamentos diferentes. Mas a Assembleia tem contribuído com o Mato Grosso e a gente tem conseguido mostrar isso e as pesquisas mostram isso. Lógico, quanto mais a gente conseguir avançar, com certeza a população vai ter orgulho, o seu deputado, e ela precisa saber em quem ela votou, por que ela votou e cobrar desse parlamentar, não só do presidente, mas de todos, dos 24. Porque a gente é servidor público, nós fomos eleitos por um cargo de quatro anos e nós devemos obrigação para quem está nos assistindo. Obrigação com a imprensa, obrigação com quem está nos assistindo, de prestar conta do nosso trabalho. Você é jovem. Parece, mas nem tanto. Nem tanto, é. Pois é. Como você começou, entrou na política? Como vereador, aos 23 anos, eu era líder de juventude, presidente do Grêmio de Jaciara, então esse movimento, eu tinha dois amigos que iam ser candidatos, resolveram não ser e falaram, você vai ser o nosso candidato. Fui candidato desse grupo, tive a felicidade de ter sido o mais votado naquela eleição, em 2000, virei presidente da Câmara e quatro anos depois saí candidato a prefeito. E virou prefeito. Deus me abençoou, virei prefeito, fui reeleito, fiz o sucessor, fiquei dois anos fora e voltei como candidato a deputado estadual, de uma região que há 40 e poucos anos não elegia um deputado, trabalhei em 20 cidades e cheguei à Assembleia Legislativa com 20 mil votos. Estou no terceiro mandato, fui chamado no governo Pedro Taques para fazer parte da assistência social, assistência social e trabalho e depois por um período de seis meses fui chefe da Casa Civil. Voltei à Assembleia Legislativa, consegui ser primeiro secretário e agora estou encerrando praticamente esse ciclo como primeiro secretário. Qual a sua formação? Administração. Administração. Anteriormente, antes da política, qual que era o seu... Empresarial. Empresarial. Comércio. Comércio. Posto de gasolina. Dos meus pais, da família. Sim. E você vem de onde? Você nasceu onde? Paraná. Salto do Lontra. Paraná. Sudoeste do Paraná. Salto do Lontra. Homenagem à Lontra. À Lontra. Aquele animal belíssimo que nós temos bastante aqui no Pantanal, Mato Grossense. É sudoeste do Paraná, cidade pequena e tal, agricultura familiar, pequenos produtores. Paraná é muita cidadezinha, né? Sim, é um pouco diferente... Um pouco diferente até na topologia e tudo, né? Exatamente. A biografia. Exato. Como é que é? Como é que o senhor percebe a questão da educação política? A gente parece que não percebe muito isso entrando nas escolas e as pessoas, as crianças, aprendendo como é que se trabalha a política, sob todos os aspectos, né? Até porque política é tudo, né? Mas a política partidária em si, me parece que, sei lá, se as crianças não são educadas a entender essas coisas, até para que haja um melhoramento na vida de todos os cidadãos. Como é que o senhor analisa essa questão? É, realmente não tem, não conheço pelo menos, não vou dizer que não tem, não conheço pelo menos, não vejo nada em termos, nesse sentido, em termos da política partidária, em termos, nada nesse sentido. Existe uma discussão muito forte, que aí a discussão de ideologia, que puxa para um lado, que puxa para o outro, dentro das escolas e tal, eu confesso que eu não... Que não chega a lugar nenhum, né? Eu vejo isso e não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, né? Como que o Legislativo poderia participar dessa necessidade? Nós temos uma escola, nós temos a escola do Legislativo, né? A gente tem avançado bastante, mas principalmente na qualificação, no preparo, em cursos e tal. Era algo até para eu levar como uma sugestão de algo que a gente possa, quero levar isso para discutir com a minha mesa diretora, que eu possa estar implementando junto com a minha mesa diretora e tal, talvez a partir do próximo ano. Até gostaria de avançar um pouco nessa ideia, que eu acho que é uma ideia importante. Se a gente conseguir entender mais de política e conhecer melhor, a gente vai saber votar melhor, vai saber escolher melhor e vai poder reclamar menos dos nossos representantes. Você está pensando nisso agora, nesse momento que você pensou? É, nessa ideia que você deu, eu acho que foi uma ideia válida. Eu não vejo que tenha nada nesse sentido. Estou quase dando nome no projeto, né? Isso é bom. Vamos lá, seu conhecimento é aniversário hoje, né? É um dia de festa, né? É um dia importante. Exatamente. Agora, é uma coisa... É bom fazer aniversário em duas datas. É, em duas datas. De 11 e 12, isso é bacana. Exatamente. Eu nasci no dia 11 e nasci no dia 12. Quem esquecer de 11, tem dia 12 para dar parabéns. É, e lá em casa é muito interessante que, também no dia 11, tem um cunhado meu que também faz aniversário, né? Então, é assim, a festa é uma coisa que a gente... Você falou que... Quantas pessoas passam pela Assembleia todos os dias? Duas mil. O que essas pessoas vão buscar lá? De tudo. Por exemplo? De tudo, de tudo. Tem alguns que vão lá até para escutar, se eles têm dinheiro para um deputado, se eles têm dinheiro para alguém na saúde, alguém no social, uma informação, fazer um documento. Nós temos lá um centro de cidadania também, que faz documentações e tal. Tem uma série de serviços que são prestados dentro da Assembleia. Então, de tudo. Se você falar de onde vem, eu vou dizer, dos 142 municípios de Mato Grosso. Eu acho que não todo dia, de todos os municípios, mas a gente olha a triagem, né? Porque é feito um cadastro na chegada. Se você pegar os 30 dias, uma pessoa, pelo menos de cada município de Mato Grosso, passa pela Assembleia. E aí são demandas variadas. Muitas vezes, algum benefício pessoal, muitas vezes um benefício coletivo, muitas vezes é conversar, uma informação ou buscar um documento mesmo. Como que o cidadão, ele que tem um projeto de música, por exemplo, algo voltado para a sociedade, ele conseguiria, como que ele consegue acessar uma emenda parlamentar? Conversando com o deputado. Ele tem dois meios. Ou ele se escreve em algum edital da Secretaria de Cultura, a Secretaria tem lançado alguns editais. Ou, se ele for buscar através de uma emenda, ele tem que conversar com um deputado específico, alguém que tenha alguma ligação, mostrar o projeto, convencer o deputado da importância daquele projeto. E aí, através da emenda, é fácil tocar. As emendas parlamentares hoje são um valor considerável. Então, são projetos que geralmente são bem aceitos. Muitos não conseguem, deputado, porque erram na hora de escrever o projeto, de preencher o projeto. De repente, a Assembleia poderia até dar cursos nesse sentido. Isso realmente é um problema. A questão da qualidade dos projetos. Dos projetos. Não só dos projetos culturais, mas projetos de obras. A gente vê muita coisa parada há muito tempo, em virtude do escrever, do fazer, do conhecimento, que muitas vezes não é todos que têm esse conhecimento. De como escrever... É, de como colocar na linguagem que seja aprovado. Que venha convencer aquele parlamentar e a Assembleia, como tudo. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Boa Noite, Elias Neto. Foi um prazer tê-lo. E bom trabalho, boa sorte. Que seja uma administração brilhante. Obrigado, Elias, pela oportunidade, a grande audiência. Obrigado aos nossos telespectadores que nos acompanharam aí. Que realmente Deus possa me abençoar, me iluminar e a gente possa fazer uma presidência da Assembleia com muita sabedoria, muito discernimento e sempre trabalhando pelo melhor do povo de Mato Grosso. Que essa é a nossa função, nossa obrigação e precisamos fazer isso todos os dias. Eu acordo cedo e durmo tarde e eu falei isso no meu discurso. Eu sou... Só para concluir, desculpa, Elias. Eu sou uma pessoa feliz pela família que eu tenho, quatro filhos, dois netos, uma esposa maravilhosa, mas também por fazer aquilo que eu gosto. Como você está aí há 40, mais de 45 anos na TV, porque você gosta, você ama disso. Eu gosto de fazer política. Eu gosto de fazer política, de atender, de receber, de encaminhar, de ver o projeto dando certo. E esse deputado Marcos, vocês podem contar para os próximos dois anos da mesma forma que é o deputado Marcos no seu dia a dia, atendendo, resolvendo, encaminhando e procurando ajudar o nosso Estado, que é um Estado gigante e que me orgulha muito. Obrigadão. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Um grande abraço para você. Muitíssimo obrigado pela companhia. Nos vemos amanhã, a partir das 18 horas, aqui na TV Cidade Verde, no Boa Noite, Elias Neto. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri